Começou a minha gravação, pai, tá bom? Começou, e aí, tá falando com quem, moço? Bom dia Tá falando com quem aí? Bom dia, Deus abençoe E aí, meninasinha? E aí? É PSG, fã do PSG? É Prefiro o Neymar, e aí? E aí, pai, tá perdido, pai? Tá perdido? Não Nossa, você vira a esquerda, vai pra direita e chega lá Beleza, valeu Pai, tamo junto Sempre ajudando o povo, eu ajudo muito E aí? E aí, pai, tá de Naruto hoje? Valeu, Gary Por demais Demócio Vem, pai, eu tenho medo de você não, pai Pelo rei Vem, pai Posso pegar na espada? Sim Que espada grande Ai, caliquinha, ai Cadê? Quem quer me enfrentar aqui? Quem é? Quem quer vir? Gostou, pai, assim a postura? Tiro Tá falando com quem? Eu, sozinha É, como é teu nome? Meu nome ou do meu personagem? É, cadê a estande do Nordeste aqui? Eu vim do Nordeste pra ver a estande do Nordeste, não tem? Então, cara, o problema é que... Eu não tô me sentindo representado pelo povo Pô, o Brasil também não se sentindo representado pelo Nordeste nas eleições, sabia? Por quê? Por que tu é bolsonarista? Talvez Iiii Quer ver que você fica mais vermelha ainda? Por quê? Ah, precisa que você dá um beijo Tô perdido, pai Tá perdido, pai? Tô, pai Segue reto, vira a esquerda e você chega lá Ah, justo Ó, tem um buraco lá embaixo Você entra no buraco lá embaixo e sai numa estande da hora Que estande? Uma estande secreta, pai Do Nordeste Uma estande do Nordeste Caralho, esse aí é foda, pô Tô falando Cadê o Toguro, pai? Toguro tá onde? Não faço ideia, pô Cadê o Toguro, pai? Não sei, pô Toguro, cadê o Toguro? Não sei Toguro Toguro sumiu, mano Pai, fela, pai Eu quero ser motivado, pai Não, não sei de nada, mano Eita, meu Deus Toguro? Cadê o Toguro? Cadê o blusão? Blusão, tá onde o blusão? Tá indo pra onde? Olá Tá indo pra onde? Não sei Eu vou com vocês agora Quero ser amigo de vocês Não pode Por quê? Não gosto de fazer amigo Não gosto de amizade? Não Eu também não gostei de você mesmo não Também não Então tá hoje É Então a gente combinou, entendeu? É, combinou É Eu te amo Te amo Eu não gosto de você mesmo não, rapaz Gerecer Não, é Moura? Não Ah, me enganei Tô constrangido agora Rascanada Quero beijar na boca hoje Cadê a mulherada? Tá cheio aí Poxa O que mais tem, hein? Cadê o Toguro? Também tô tentando procurar Cês sabem Eu acho que ele tá Eu sou juiz de apita Cadê? Cadê ele? O quê? Olha Ele entrou num túnel lá embaixo O Toguro Virou a esquerda Virou a direita E foi pra frente Nossa Tô te jurando, te juro Partiu que eu vou fazer um projetinho Vai lá Vai lá que eu tô te gravando Gravando lá Falou Cauê Eu te amo, Cauê Eu tenho medo Não tenho medo do Coringa, não Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Indo pra Nintendo Aonde é a Nintendo? Tem o que lá? Tem vários jogos Brinde, tem brinde pra mim, pai? Eu quero ganhar coisa Brinde? Eu não ganho nada hoje Brinde, tem brinde Tem poster Poster, pai? Mas eu quero brinquedo Videogame Videogame é foda Não vai ser fácil achar não, hein? Eu vou lá depois, tá bom? Tão falando com quem? Com ninguém É... Tiraram foto com algum famoso? Aham Sim Mas não tiraram comigo Oi, beleza? Dá um oi pra RedeTV Oi, SBT? Ah, SBT é minha concorrente Concorrente? É Rádio TV, desculpa Tá fazendo o que por aqui? Eu tô andando É, tem namorado? Tenho E aí, tudo bom? E aí, Elaldi? Sou foda Elaldi Sempre fui falando Opa Faz o L aí pra galera aí Fluxo, fluxo Eu amo a Fluxo Vambora É o Scorpion isso aí? Scorpion? Não, é Frost? Frost? Frost, futura líder do LinkedIn Que isso? Pra quem é gritar comigo, rapaz? Sou educado É, educado, é? Eita, rapaz Tem educação no Mortal Kombat Tem educação sim Você tem respeito comigo Você tem respeito comigo Você deve respeitar o líder do LinkedIn Foi machista Isso que você fez comigo Foi machista Foi machista E aí, pai? Tá custando quanto essa câmera aí? Hã? Tá custando quanto essa câmera? Mil reais Então, vamos fazer uma troca boa Te dou minha câmera E tu me dá essa Pô, tem que ter uma câmera melhor Pô, mas tá jogando Tô me jogando jogo, pai Jogando jogo da conversa, pai Na conversa a gente resolve tudo Cadê? Quanto pesa isso aí? 500 gramas Então, o meu pesa 400 Pô, mas aí o meu vale mais Vale mais? Aí foi estrela, pai Você achou? Pô, mas tem que te oferecer uma coisa a mais Botão Gostei do seu tênis Gostou? Gostei Que marca é? Like Olha que maluco, pai A gente é igual Tão junto É a mesma coisa Caralho Caralho Tu gosta do botão também? Não Às vezes Às vezes Copião Copião Copiou meu tênis Aquele cara ali, ó Copiou meu tênis Olha ali, ó É o copião, pai É tudo falso Que faz isso, sabia? Porque a vida é assim, entendeu? O povo olha Tem inveja E vai lá e compra igual Mas Não gostaria nunca Agora eu tô com inveja dessa camisa Eu quero também Você quer? Quero Enfim Cabe uns treinos nessa camisa Ai, caliquinha Ai Tá indo pra onde? Parapuã Parapuã? Onde fica isso? Confio no mundo Parapuã? Interior de São Paulo Vieram pra de Tarabarabotar Baruã? Parapuã Interior de São Paulo Pra cá? Oito horas, diva Cavalo, trem Vão Morrendo Joelho doendo Mas foi Rapaz Eu vou com vocês agora Vambora pra Maraporã Vai sofrer um pouquinho Tem o que lá em Maraporã de bom? Pô, lá em Maraporã O que tem de bom é a calma Literalmente a única coisa que tem Mas eu quero calma, rapaz Calma Também não quero Por isso que eu vim pra cá Ah, você vai ficar na capital Não, você vai honrar a tua cidade Mariporã Não quero Você vai pra Mariporã Rala Mariporã é teu lugar Não, copia Uns cria, outros copia Nada Cadê a entrevista? Pra falar o que? Ó É isso, pai? Estamos aqui com quem? Felipinho Ah, é tipo a nossa claquete Felipinho É, Felipinho Ó, a gente tá fazendo uma entrevista Tá valendo um prêmio ali É um mega pop Pra ver se a galera da Nerd do Mundo Geek De graça, pai? De graça Ai, meu Deus Ai, Caliquinha Se você acertar as perguntas Você leva de graça Deixa eu ver só o que bagulho Deixa eu ver? Claro Legal, né? Nome? É, Rafael Renan Ricardo Não, deixa eu adivinhar Mateus Ricardo Ricardo Jesus É Nem Nem Davi Não, Pedro Você não vai adivinhar Jô, Jô, Jô Ever, Ever, Ever Rafael Porra, caralho Toma, rapaz Quieto Qual que é a boa de hoje? Ah, só aproveitar aqui, né? Cadê a mulher? Mulherada Cadê a mulherada? Sou casado, mano Eita, rapaz Tô sentindo que vocês vão terminar Nunca no Brasil Nunca Cadê a aliança? Não, joga pra... Ainda não tem aliança, mas... Não, 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 não Gosto dela, não Você sai daqui Não tem medo de você, não É? Eu te amo Oi? É o Superman? O que? Superman? Não É o que? É o Batman, pô Deixa eu fazer de novo É o Batman isso aí? Não, é o Superman Eu tava olhando a minha entrevista Eu me senti constrangido Ah, me perdoa, na verdade Foi intenção É porque o pessoal fica me olhando Eu fico com vergonha Aham Você é só amigo? É, a gente se conheceu aqui Eu te... Eu fico muito grande Mas eu entendi Eu te amo Ah, muito obrigada Vale um selinho, não? Não Oi? Eu amei teu olho Obrigado É o selby? Não Lãozinho o selby Fica suave, irmão? Você quer falar comigo com o quê? Hã? Você quer falar comigo? Não, a gente queria Não, Luiz queria Não, sim, não, sim O que você faz aí? Vocês estão meio mexendo assim O que eu faço? É Sucesso Fica legal? Fica legal Ai, que gostou Ai, caliquinha Tchau, pai Eu te amo Agora tira a máscara Não, você está sem máscara? Oi? Tira a máscara Fala que ama a RedeTV Fala que ama a RedeTV pra mim Eu amo a RedeTV Fala dos programas da RedeTV que você ama Cara Eu não assisto TV, cara Eu não sei Fala, mãe Me apaixonei Pera, eu tenho namorado Ai, não dá Como vai ficar? Ai, eu não sei, hein? Ele é ciumento? Eu também sou Putz Então eu vou pra lá e você vai pra cá É Caminhos opostos, né? Tchau Tô mesmo fora Tô indo pra onde? Oi? Tô indo pra onde? A gente tá indo pra tuite Ó Vira esquerda Tem um túnel lá embaixo Lá embaixo um túnel Que o guru tá lá Acenando assim pra galera Vai reto Eu ganho pra cada ajuda Ganho 10 reais pra cada ajuda das pessoas Tá bom Cachê Não, cachê Quer subir, ó? Pra estragar o som do celular Tchau Vou pra lá Tu vai pra cá Tchau O que tu acha do flow podcast do Monark? Qual que é a boa de hoje? Ah, nenhuma Tô bem cansada, na verdade Eu tô bem disposto hoje Hoje eu tô à procura da minha mulher Uma namorada pra mim Você teve essa conversa ontem? Eu conversei com você? Conversei Tu lembra de mim, então Lembro Ganhei pontos Ganhei pontos Entendi É o que isso aí? É a Void Arcane Naruto, né? Só assisti Naruto só Que tipo de Naruto é esse? Não assiste esse bagulho aí League of Legends Mas não A gente não é fã do League of Legends, não Ouseiro nem a gente, né? Diz aí Ouseiro nem a gente, né? Tô entendendo nessas linguagens Tem topo também Comprou na Shopping isso aí? É o que? Não vou fazer Rapaz, isso daí é caro, hein? Qual que é a boa de hoje? Tô perdido aqui Cadê a estante do Nordeste? A estante do Nordeste? É, porque eu só vim do Nordeste pra cá Cara Não é aquele vermelho, ele não? Ah, é Nintendo, pai Não tô achando a estante do Nordeste Não tô me sentindo representado, sabe? Não, mano, é complicado mesmo, sabe? Acho que você poderia fazer um vídeo de comentário Você faz vídeo de comentário Você podia falar sobre o Nordeste Não, poderia fazer um documentário É, representar de um documentário Você quer participar? Posso participar Não, pode ser, pode ser Porque Minecraft, pai Tá pra baixo, né? O bagulho é Nordeste Realmente, o bagulho é Nordeste Oi Eu tô Eita Um selinho? Tá bom, vai só um selinho É nóis hoje e sempre Ó Depois, depois, calma Não, depois Não, depois Amanhã você vai estar aqui? Vou Mais um selinho até amanhã Tá bom, beleza Eu te amo, hein? É, eu te amo mais Tá bonito Tô apaixonado Obrigada Eita, meu Deus do céu Ai, Cali Tá falando com quem, meu amor? Oi? Tá falando com quem, meu amor? Com ninguém Tô procurando um Wi-Fi Pode passar uma cantada Minha, uma cantada Que eu criei Pode Sabe qual é a sua cosplay preferida? Eu tô de cosplay hoje De quê? Do amor da sua vida Ah, haha Não, essa é velha, né? Tipo, do amor da sua vida Não vale seria não Pra render meu vídeo Aumenta as vidas Eu tenho namorada Ih, casada Casada Valeu Tá solteira? Tô Eita, meu Deus do céu Posso te passar uma cantada? Ela vai ouvir a cantada que eu passei pra ela Você passou a mesma cantada pra ela? É, mas ela é casada Mas você passou a mesma cantada? Não, vou passar uma nova agora Certeza? Vem ter agora Posso acreditar? Pode acreditar em mim Nunca mentirei pra uma mulher igual você Tá bom Sabe qual cosplay eu tô hoje? De você mesmo Do amor da sua vida Ai, eu acho que todo mundo me enganando Já fizeram essa mesma cantada comigo umas 10 vezes hoje Não, eu creio É minha essa cantada Não, vamos tomar nova Vai, vamos lá Você come rato? Tô apaixonado nela Tchau, amor Acho que ela tá na minha Eu acho que ela tá na minha Tava na minha, menina ali Ai, meu Deus do céu Tão perdido? Oi Tão perdido? Perdido? É, vocês tavam olhando pra lá, pra cá Ah, tava um pouco Então, ó Vai pra esquerda, vira direita Tem um túnel lá embaixo Beleza Aí você entra no túnel Tá o Toguro lá Tirando foto Beleza Você é solteira? Não, não sou Não é mentira Não, é verdade Eu também sou casado, hein Ah, que da hora Vamos juntos, hein Tá falando com quem aí? Com ninguém É que eu não gosto de me intrometer na conversa dos outros Mas tá falando com quem? Com ninguém, tô editando foto Editando foto? Deixa eu ver Ah, não, tá errado Tá rindo por quê? Eu contei uma piada Ah, qual que é? Qual que é a piada? É interna Mas eu sou amigo de você Eu fiz uma brincadeira com o nome do meu amigo Como é o nome do teu amigo? Caio Você falou, Caio? Essa fila é pra quê? Aqui, ó Entrevista aqui pra RedeTV Entrevista pra RedeTV, ó Dá um oi pra galera da RedeTV É a Laude, pai? Isso aí é a Laude? Oi? É a Laude? É a Laude? Que que tá maluco? Porra, é... Tá perdido? Não Ó, vira à esquerda Cadê o Toguro? O Toguro vai estar aqui hoje? Ele tava aí Cadê ele? Não sei E o blusão? Não vi Tá namorando Tá namorando Viva o casal Viva o casamento Tá de alerquina? Eu não, já tirei a roupa, pô Tava de cosplay Tava de cosplay? Tu é do carioca? Sou carioca, pô Tô apaixonado em você Ah, obrigada Eu amo uma carioca Valeu Valeu Tô casada? Aham Só tem casada aqui, mano Vou ganhar brinde? É isso que eu tô procurando aqui, mano Vou ganhar brinde, rapaz Mas não é comida, não tem nada Ah, mano Isso aqui é só o mimo Oi, salve Qual que é a boa de hoje? Tô perdido Ah, boa, tô indo embora já Tô procurando o amor da minha vida E eu encontrei Que isso? Você Olha aqui Esse é o amor da minha vida Só tem casada aqui É, fazer o quê? Todo mundo casado hoje, né? É, dizem que os que prestam Já tão junto, né? E eu não presto? Então, não disse nada Eu também sou casado Ah, então é isso, tá vendo? Ganhei Tô sentindo que vocês vão brigar logo, logo Por quê? Uma vai roubar o namorado da outra Ninguém tem namorado As duas sofrem Qual das duas gostou do Filipinho? O quê? Qual das duas me quer? Ela Que menina? Como vocês conseguiram isso aqui? Não é em desconto Pagou? Tá aqui, ó Não Porque eu não ganho nada? De graça Porque eu não ganho nada? É que você tem que ser Tá namorando Tá namorando Viva o casal Tá vivado Viva o casal Tô sentindo Tô sentindo Quê? Eita Você não deixa eu falar? Você não deixa eu falar? Então fale então Vou falar então Ele é tímido Ele é tímido? Estão perdidas? Não, não tô perdidas Você tá olhando pra lá, pra cá É que tem muita gente Às vezes eu fico procurando alguém Ela é o quê? Pra conhecer Não, amiga Amiga? Qual das duas quer me beijar? Ih, tá pedido Que eu não quero Tu quer? Eu pensei que tava rolando um clima Ih Nem um selinho Nem um selinho Eu sou casado mesmo Eu também não queria Ih Só no botão Ih Só no botão Ah, mano, lá no Rio, mano Corre o cabelo lá no Rio Morra de cria A gente não é fã muito dos cariocas aqui não Em São Paulo, não Por que, mano? Eu sou nada No Nordeste Eu nasci na Paraíba E a galera do Rio Zou a Paraíba Pai, isso aí é calúnia Nós do Rio Queremos, rapaz Quero ver vocês zoarem agora na minha frente Tá maluco Jamais cria Ai, pai Ai, Caliquinha Ai, Caliquinha Opa Cadê o blusão? Não sei, cara Ainda não Doguro Também não Pai, não tem ninguém aqui, pai Anitta Pô, também não Também, amigo Meu Deus do céu É estande do Nordeste Não tem nada essa desgraça, pô É Naruto? Não É o que isso aí? É um filme da Disney Filme da Disney? É A Nova Onda do Imperador A Nova o quê? A Nova Onda do Imperador A Nova o quê? Mano, eu tô com um pouco de pressa A Nova Onda do Imperador A Nova Onda do Imperador Você entendeu o que ele falou? Oi Você entendeu o que ela falou? Não Eu também não E aí Oi Conteúdo aqui pra mim Oi Conteúdo pra mim aí Tá gostando do evento? Sim, muito, 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 muito bom Qual é a maior qualidade do evento? Ela passou na frente, atrapalhou meu trabalho O povo não tem educação, né? É, tóxica E falta de educação desse povo, né? Não, não O povo não tem educação Passa na minha frente Tô sempre gravando por aqui O povo vai passando na minha frente O povo não tem educação Passa na frente toda hora Tá constrangido? Oi Tudo bom? Tudo bom Goste de passar uma cantadinha? Pode Sabe qual é os play eu tô hoje? O ferramenta do PC Não Do amor da sua vida Ai Celinho não? Né um beijinho na becheira? Vai ficar marcado Eu sou casado Oh my god Entendi É o Sasuke? Por que o Sasuke? Sei lá, pai Não assista anime É o Sasuke? Aquele fechado, menina Quer tirar? Não, obrigada Tá enxergando? Um pouco Tá enxergando não, pai Tá com bagulho Só no botão, pai Só no botão 8 É isso, pai Eu assisto as lives Sempre na régua Sempre na régua? Esqueça Tá casado, né? Casado Ah, agora tá casado Quer desafiar na rima hoje, paizão? Tá correndo, meu cria? O bagulho é o seguinte Eu só vou bater a batalha de rima Se for valendo prima Tá valendo tudo hoje Iiiiih Só no botão hoje Se perder Faz o beatbox, meu cria Quer namorar comigo? É, eu sei lá Será que consegui, pai? Acho que você conseguiu Ai, meu Deus do céu Ai, Caliquinha Consegui uma namorada Que? Acabei de conseguir uma namorada Caralho, cadê? Ela não veio É por áudio eu consegui Ah É webnamoro Poxa, que triste Eu te falo que a mágica deixa a gente subir Nela pode É a relação aberta Ixi, rapaz Que isso É aberta, é aberta Vou até ir embora depois dessa Tamo junto, hein, galera Segue reto que eu vou pra lá Tamo junto Não gostei delas, não Meu Deus do céu Não vai ter ninguém, mano É a Fúria Sou fã da Fúria Sempre fui Fúria? É a Fúria sempre É a Fúria isso aí, pai É Fúria? Sou fã da Fúria Viva a Fúria Nobru, me contrata Tá aberta, rapaz Tá aberta aí, ó Ó o barulho aí Tá gritando muito o barulho Que barulho, irmão Eu grito Eu mando todo mundo tomar Posso fazer um pedido? Se vier me gastar Eu vou tacar esse teu boné Posso fazer um pedido? Se me gastar Eu vou tacar teu chave Posso fazer um pedido? Só um pedido Se me zoar Eu vou tacar teu boné pra cima Posso fazer um pedido? Pode Posso tomar banho Na banheira da represa? O cara tá maluco, pai O cara tá maluco Quem tá maluco? Mano, ele é maluco Ele tá maluco Tomara que o GTA RP fale Pra ele ficar sem emprego, pai Mas o GTA não dá dinheiro O que dá dinheiro é o cassininho